Entre víboras, vóleis, bolas ao vidro, ataques e defesas, foi realizado de 21 a 28 de setembro a primeira edição do BCI Open 5000, numa promoção do CPA, Clube de Padre de Angola. O Mundo, por intermédio da TV Belas, assistiu ao vivo e a cores o melhor do Padre Langolano. Jardel Duarte, administrador do BCI, patrocinador do evento, garantiu na ocasião que o namoro, ora começado, vai dar em casamento. Sem dúvida, já está a dar casamento, já está criado os laços, as alianças já estão trocadas e só falta convidar a todos a serem clientes do BCI e a perceberem de facto quais são as vantagens de que é ser cliente do BCI, não vale a pena estarmos aqui e entrar em detalhes, é só entrarmos em ação tal como no Paddle, também abrir uma conta e começar a usufruir dos nossos produtos e serviços e não vão obviamente ficar arrependidos. Com bastante consistência, a dupla Rosa e Fabiana foi a vencedora na categoria F1 e era visível à felicidade das atletas. Tivemos um torneio maravilhoso, muito bem organizado, ficamos surpresas pelo que vimos e encontramos aqui no torneio e uma avaliação de nós, da nossa vitória, estamos em esta, estamos muito felizes pela conquista e estamos prontas para mais coisas que vier que ainda terão muitas surpresas e esperamos que consigamos continuar em primeiro lugar, no topo e vamos trabalhar para isso. Conseguimos o objetivo, que era defender o nosso título, mas temos que continuar treinando porque temos que melhorar cada dia mais, que as meninas estão vindo aí, cada dia mais vão surgindo novas duplas fortes e a intenção é essa, é vencer, vamos para cima. Na categoria M1, houve uma dupla bastante irreverente, apesar de muitos jovens ainda. Júnior e Daniel proporcionaram outra energia ao espetáculo. Para quem ama o pádel, é só desfrutar dentro do campo, divertir aqui com a malta, todo mundo reunido, porque o pádel é um desporto que junta muita gente e todos aqui somos amigos, independentemente da idade, temos respeito por muitos e todos nos damos bem, não existe aquele, não fale com esse, todos somos unidos, o pádel é isto. A categoria M1 foi de resto dominada pela dupla Sérgio Vieira e Carlos Sousa, que mostrou-se bastante feliz e enalteceu a organização do evento. Foi um jogo muito difícil, contra uma dupla de jovens que estão em crescimento de uma forma espetacular, entramos muito bem no jogo, ganhamos o primeiro sete, no segundo sete fomos um bocadinho abaixo em termos físicos, perdemos a rede e fomos a terceiro sete. No terceiro sete optamos por uma estratégia mais de balão, ou seja, empurrar os nossos adversários mais para o fundo, tentar conquistar a rede e acho que conseguimos e com esta estratégia levámos o torneio com uma vitória. Agradecer também ao CPA pela organização, à TV Belas pela transmissão. O diretor da prova, Sérgio Miranda, fez balanço positivo do evento, tendo dito igualmente que o sentimento é de dever cumprido. Foram oito dias de trabalho árduo, bons jogos que se viram ao vivo aqui no clube e através do streaming que a TV Belas ofereceu aos teleinternautas. Pensamos nós, pelas críticas boas que recebemos, as pessoas gostaram, que esse objetivo que nós traçamos foi alcançado em parte. Esperamos que nos próximos torneios que serão organizados em breve consigamos mitigar qualquer problema que tínhamos passado neste e daqui para frente é trabalhar e ver o pádel crescer e ver se o país começa a ganhar algum interesse e o pádel manda ter dado a nível nacional. Em oito dias de competição, foram mais de 10 mil assistências ao BCI Open 5000, em 60 jogos televisionados em direto, ao vivo e a curso pela TV Belas, numa realização exímia do CPA Clube de Pada de Angola, com o patrocínio do Banco de Comércio e Indústria, BCI. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.